O prefeito Marquinhos Strad fechou parceria para apoiar a reunião anual da SBPC. O acordo foi feito com o reitor Marcelo Turini e a vice Camila Ítavo. Em nível estadual, a comissão governamental criada para dar suporte ao evento se reuniu pela primeira vez na UFMS para fortalecer a infraestrutura e a logística. E os nove campos estão a todo vapor para participar da reunião anual da SBPC. Diversas ações estão sendo realizadas para incentivar o envolvimento da comunidade universitária com o evento. A nova diretora da Faculdade de Educação, professora Milene Bartolomé Silva, tomou posse para o período de quatro anos. E no campo da cultura, quatro professoras da UFMS foram diplomadas na Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul. Um acordo entre o UFMS e a Subsecretaria de Políticas para a Mulher vai criar o Observatório sobre a Violência da Mulher na Faculdade de Direito para contribuir com políticas públicas e o combate a esse tipo de crime. Já o Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos reuniu estudiosos para debater o tema Direitos Humanos e Segurança Pública. O reitor Marcelo Turini determinou a manutenção das bolsas e auxílios acadêmicos mesmo com bloqueio de 30% do orçamento pelo MEC. A decisão beneficia diretamente os alunos do PNAES, dos Programas de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão, Pró-Estágio e Aulas Práticas e Pesquisas de Campo. O restaurante universitário também não será afetado. Essas são as notícias da semana no seu Radar UFMS. Legenda Adriana Zanotto